Lá da região de Cotia, alô Cotia, boa noite, Nisa da Granja Viena, a Nisa não dorme cedo, ela falou para mim que fica orando na madrugada, então ela não vai dormir, um abraço para a Nisa, o Miguel Jaques ainda está aqui, boa noite para o Miguel Jaques, nosso supervisor técnico aqui da emissora, está sempre trabalhando, que Deus abençoe a vida dele e da família dele também. O programa diz que louvou, eles tocam louvou para o Miguel Jaques também, né gente, que maravilha, o programa vai até as 10 da noite, e você, quer ouvir um louvor? Quer ouvir um hino? Fica à vontade, participe, peça seu louvor, ofereça para quem você quiser, valeu Miguel Jaques, ótima noite para você, Deus abençoe, te conduza com segurança até sua residência, Deixe seu pedido musical, oferecendo para quem você quiser, a gente fica feliz com a participação de todos, né, tanta gente entrou aqui na live, olha, mais de mil pessoas assistiram, a gente encerrou o vídeo agora, encerramos agora o vídeo, mais de mil pessoas, é incrível, né, em uma única live, Eu vou aqui agradecer cada um que participou, interagiu conosco, olha só, quanta gente, que maravilha, Deus abençoe a vida de cada um, e tem mais pedidos aqui, ó, lá da região de Santana de Parnaíba, está participando aqui, a Fabiana, ela está pedindo um louvor, oferecendo para a irmã dela, que está internada, E está pedindo oração, olha que responsabilidade, né, a gente entra, liga o microfone e fala, acha que é só isso, não tem muita coisa, muita gente que está precisando, está carente, né, Eu vi a irmã dela, ela está internada, está com leucemia, que, olha, eu não sei o que falar, mas uma coisa eu te falo, é, Jesus pode tudo, Deus pode tudo, Se a oração, se você colocar em oração, vamos colocar em oração, e Deus vai fazer um mover, e a sua irmã vai ser curada, é a fé, né, gente, a fé é tudo na vida das pessoas. Boa noite a todos, Wellington de Andrade, continua aqui ao vivo, na Rádio Nova Difusora, eu vou tocar mais um louvor, agradecendo a participação aqui, dos amigos que estão entrando, Mais uma vez eu voltei com a live, tinha caído aqui, eu voltei, Valéria, Romário Guerreiro, a Simone, o Rafael também, os amigos, a Beizinha também voltou aqui, boa noite, Vamos tocar mais um louvor, e daqui a pouquinho eu volto para finalizar esse momento, hein, faltam apenas cinco minutos ainda, para a gente continuar aqui no ar, Eu vou tocar um louvor lindo. Lembra do Juninho Casimiro, que eu falei de Osasco? Ele gravou mais uma canção, e ele pediu, Wellington, toca no seu programa, então vamos ouvir, Juninho Casimiro, morador de Osasco, ele gravou esse louvor, ó. Tudo que hoje eu sei, é obra do Criador, um dom do céu, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu, Se hoje posso cantar, foi Deus quem me deu, ele soplou em mim, um sopro criador, A ele sempre um canto de amor, a ele sempre um canto de amor, a ele sempre minha voz, meu louvor. E aí